. 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 Vamos lá Escuta, tem um ventilador da escola? É? É, cara Ele não vai, ele vai ficar As balsas, tio Pera aí Os caras vão ficar Ô, cadê o avião? Cadê? O Fernandinho tá pilotando o negócio, ele esquece o avião dele Vai, procura pra esquerda Alguém, acompanha ele, vai atrás dele Vai atrás Quando não tem vento, não é perigo Mas quando tem vento, é que ele não se fecha Ele tá fazendo porque não tem Se o vento acabar ali, é fechando Fechei Vem do lado dele aqui Vem do lado dele aqui Papal ele não pode comer Vem do lado dele Vem do lado do lado dele Vem do lado dele É? Quase! Nossa! Olha o trem de pouso, baixou o trem lá, não tem conversa para remeter, opa, já dobrou, já dobrou já?